Em Pleno Deserto Queimava minha paz quando você chegou Não sabe o bem que me faz a sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Em Pleno Deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz quando você chegou Não sabe o bem que me faz a sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Em Pleno Deserto te encontrei Nunca imaginava-se de não esquecer Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz quando você chegou Não sabe o bem que me faz a sombra desse amor Não sabe o bem que me faz a sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Lembre-se de não esquecer Em Pleno Deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz quando você chegou Não sabe o bem que me faz a sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Te amo pra valer Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Te amo pra valer Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Te amo pra valer Te amo pra valer Te amo pra valer